Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui o nosso primeiro videozinho de Rust, tropa. Pra você que também é fã do Rust, não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve bem, deixa o seu like e comenta no vídeo o que você tá achando, beleza? Quando eu disse o primeiro vídeo de Rust, literalmente é a minha primeira vez jogando Rust, tá, tropa? Pra quem não sabe, eu nunca joguei Rust, tá? Instalei agora há pouco tempo, mas nunca tinha jogado nenhuma partida ainda, tá? Mas como vocês sabem, né, tropa? O jogo Rust, na verdade o Lash, né, foi criado em cima do jogo do Rust, né, tropa? Então é praticamente aí, mais ou menos a mesma coisa, tá? A diferença é que o Rust é pra PC e o Lash Land, tropa, é pra mobile, tá? E no caso tem aquele Oxido Survival também, tropa, é praticamente o mesmo Rust, tropa, só que é o Rust mobile, tá? É literalmente o mesmo Rust, tropa, tem algumas coisas que não tem ainda lá, mas vai ter conforme a atualização aí, tá, tropa? Mas aquele Oxido Survival vai ser literalmente aí o Rust mobile, tá, galera? Bom, aparentemente aqui, galera, pelos vídeos que eu vi aí no YouTube, tropa, tem que... Alguns lugares desses daqui tem uns cartão verde, tá, galera? Então tem aqui também sala verde que você tem que fazer, dentro da sala verde você pega o cartão azul, dentro da sala azul você pega o cartão roxo e assim vai indo, tá, tropa? Bom, galera, aqui na rodada de guerra, primeira coisa, galera, a primeira dica que me passaram é nunca confie em ninguém, por mais que o cara não esteja arma, não esteja nada, não confie, porque na hora que você der as costas, os cara vai te matar, ou seja, tropa, é mais uma coisa aí parecida com o Lash, né, tropa? Porque lá no Lash você vê uns peladinhos de boa, do nada o cara vem e te mata ali com cutelo, facão, alguma coisa assim, né, galera? Ou então você chama o cara pra morar junto com você na sua base, do nada você acorda no outro dia na praia, né, porque o cara te deu aquele famoso ride interno, né, tropa? E pelo que me falaram, né, galera, que me alertaram, aqui não é muito diferente não, tá? Só que aqui me alertaram muito, tropa, sobre não confiar em ninguém, galera, literalmente... Ó, tem um cartão verde aqui, galera, ó. Bom, galera, com a minha experiência em jogos de sobrevivência, tropa, eu não vou focar em luxo, tá? Então eu não vou fazer cartão agora, não vou procurar arma, não vou procurar luxo, não vou procurar nada, galera. A única coisa que eu vou fazer é procurar um local onde eu vou fazer a minha base, tá? Eu tô olhando as caixas aqui, galera, essas coisas eu tô pegando... Opa, tem um arco e uma flecha aqui já, ó. Esse trem aqui é bom, viu, tropa? Galera, eu tô com o personagem feminino aqui, eu não sei porquê, né, não apareceu pra mim escolher lá, não sei se tem como eu escolher o personagem que eu quero jogar, porque eu, obviamente, quero jogar com o personagem masculino, né, tropa? Mas depois eu vou pesquisar no YouTube aí também, sobre isso daí. Ó, tem um negócio, tem que pegar sucata aqui, peça, as coisas... Bom, galera, até esse negócio de peça, ó, vocês podem ver com os scrap aqui, ó, são exatamente o mesmo scrap lá do Oxide Survival, né, tropa, que veio. Isso aí veio depois da atualização, né, tropa? Então pode esperar que lá no Oxide, depois da próxima atualização, vai vir mais uma coisa parecida aí, tá? Eu tô com a minha flechinha aqui, você aperta o mouse direito? Achei um binóculo aqui também, tropa? Mas tem que ficar apertado com o mouse direito, ó. Mas ele não enxerga longe não, galera. Aproxima pouca coisa. Dá pra ver o galãozinho lá só, mas não muda muita coisa não, tropa. Acho que não ajuda muito não. Pegar minha flechinha e ficar com ela já preparada. Segure o mouse... Ah, tá. Isso aqui eu tava só ensinando como é que faz, né, mas eu já sei. Eu já vi vários vídeos aí no YouTube, tropa, então eu já sei mais ou menos como é que funciona. Tem um carrinho aqui. Pelo que eu vi no YouTube aí, galera falando, parece que esses carros foram colocados há pouco tempo, né, tropa? Depois da atualização. Ixi! Ah, tá, galera. Tem que colocar umas peças aqui dentro do motor, ó. E depois colocar o combustível lá fora. No tanque dele, né? Ah, tem como se empurrar o carro também? Ah, tá, entendi. É, tem essas peças aqui. Eu tenho algumas das peças só, né, tropa? E aí depois tem que restaurar ali também. Você tem uma marretinha ali também que você tem que fabricar. Ué, cavalo, tropa. Tem até cavalo no rush. Ah, parece que tem alguém em cima dele, tropa. Será que faz parte do jogo isso daí? Será que é um player, tá? Não tem como montar em cima de estreca. Porcaria, tropa. Não basta ser alguém, tem que ser logo um gringo. Para o temato. Pô, vou desequipar minha arma aqui, galera, senão ele vai acabar me matando. Tá perguntando se eu falo espanhol, tropa, mas eu não sei... Não faço nem ideia de onde que aperta aqui pra eu poder falar com ele na... Oxi! Ué, ué, ué? E agora, tropa, falar pra eu não confiar em ninguém? O cara tá dropando muito de loot? Será que ele é pra mim ficar focado pegando loot e ele me matar? Não, mas ele tá de arma, tropa. Ele tá com a... Sei lá que arma é essa aí. Eu não entendo nada desse jogo aqui ainda. Mas tá com a arma de munição aí, tropa. Aquelas que atiram mesmo, normal. Arma de fogo. Oxa, ah, eu pego uma coisa e solto a outra? Como assim? Ah, a mochila é cheia, galera. É mochila cheia. Nossa, tem que jogar alguma coisa. Eu fiz binóquio que não presta pra nada. Isso aqui que também... Não sei nem pra que serve. Tem a seringa aqui. Eu vi o cara usando a seringa no YouTube. Então eu sei que você quer alguma coisa importante. Beleza? Pedra? Não, pedra eu também não preciso, não. E agora eu não sei como é que agradece ele, tropa. Deixa eu mandar aqui na rodada de guerra. Mandar um oi. Mandar pra entender mais ou menos o que ele fala aqui, tropa. É ele, ó. Ele tá falando de me, de me. Ah, ele tá falando de time. Eu acho que quer dizer time. É que é espanhol, tropa. Eu não entendo espanhol. Eu não entendo inglês direito. Eu vou perguntar pra galera aqui, tropa. Na rodada de guerra. Onde que aperta, né? Pra poder conversar pelo chat de voz, tá? A gente fica aperta pra falar no chat de voz. Já, já alguém responde. Bom, galera. Eu tô falando aqui na rodada de guerra. Por quê, tropa? Porque eu tô no servidor BR oficial, tá, tropa? Eu não tô em nenhum servidor mod, tá? Eu tô no servidor oficial BR, tá? Então eu vou dar uma olhada nesse cavalo aqui, tropa. Olha só. Examinar, tá? Examinar, examinar. Cavalgar. Acho que é só mudar em cima, tropa. Opa. Fez o barulho e o bicho aí. Aí o cara já veio correndo também. Tá mandando soltar a flecha, tropa. Vou soltar logo isso aqui, senão ele vai acabar me matando. Acho que ele tá com medo de eu matar ele. Vou atirar, sei lá. Eu nem sei nem como é que... Oxe! Mentira que ele fez isso, tropa. O cara me droppou a arma dele. Trocou pela flecha. Caraca, tropa. Acho que no leste eu odeio gringo. Mas aqui eu acho que eu amo gringo, tropa. Eu odeio BR aqui, por enquanto. Certo. Bom, até agora eu não encontrei nenhum BR. Ele tá mirando onde, Flash Novski? Platin! Obrigado pela luz, Flash Novski. Tamo junto, nós. Oxe, já montou? Como assim? Até ele transportou? Não tem como dar a palmada na bunda desse cavalo. Olha isso, tropa. Ah, moleque. Vou atrás dele. Vou descobrir onde é a base dele. Vou dar um gog-dap dele. Mentira, vou fazer isso não, tropa. Nossa, o bicho corre, tropa. Olha isso. Eu tenho que arrumar um cavalo desse pra mim. Meu amigo, olha isso. Ganhei uma arma do gringo, tropa. Ganhei loot, ganhei seringa, ganhei munição, ganhei tudo, galera. Eu tenho até um negócio na arma aqui. Parece que é uma lanterna. Eu só não sei como é que liga isso aqui, tropa. Aí, galera. Essa lanterna aqui, se vocês souberem como é que liga a lanterna da arma aí, ó. Vocês já comentam no vídeo aí, bem. Aí, os caras já falaram, tropa. Já apareceu um BR ali e respondeu na rodada de guerra. Agradecer também ao Platinose que respondeu ali, né. A letra V, tá, galera? Pra quem também não sabe, a letra V você conversa pelo chat de voz, tá? Quando tiver alguém perto ali, beleza? Bom, galera, eu tô aqui numa garagem da tropa. Tem uma refinadora, tem um triturador também. Assim como lá no leste também é tropa. Tem aquelas garagens, tem aquele triturador, aquelas coisas. E do mesmo jeito do leste, galera. Dá pra você triturar as coisas aqui. E aí vem peças, vem scrap, vem... Não, scrap já é peça, né, bem. Vem metal, né, galera? Ferro normal, vem metal de alta também. Ó, tem um carro aqui. Será que esse dá pra montar? Não, todos... Acho que todos os carros estão quebrados, galera. Só se der muita sorte de pegar... Oxi! Meu Deus, se acelera, acelera. Não dá pra virar, galera. Ah, ele tá descendo a barranca abaixo. Ele parou. Vamos sair logo daqui, isso que eu acabo morrendo. Outra coisa também, galera, que é questão de... Falta opção na tela aqui, tropa. Não mostra que, no caso, se alguém tiver me raidando, onde que vai mostrar, né? É isso que eu tô sentindo falta isso daí, tropa. Bom, e assim como no Oxidium também, galera. Já acionou o local da minha base aqui, ó. A parte que eu falei pra vocês, galera, que é muito parecida com o Oxidium Survivor, tá? No caso, o Oxidium Survivor é parecido com ele, né? Que foi criado em cima dele também. Aqui, galera, você tem que criar esse livrinho aqui, né, bem? Aí você aperta com o mouse direito aqui e você escolhe qual construção você quer colocar no chão, tá? Essas árvores aqui dá pra você pegar. Essa que tá só a metade, só um pedacinho delas, tá? Colocar uma escada. Não, eu não vou colocar a escada, não, galera. Eu não vou colocar essa, não. Vou colocar logo a parede aqui. A galera, sempre que eu vejo aqui no mapa, tropa, quem tá iniciando, sempre colocam um, dois, é só duas fundações. Eu sempre vou colocar quatro, tropa. Eu não sei porquê disso, mas eu não gosto de pouco espaço, não, tropa. Depois a gente fica aí procurando o local pra aumentar a base, pra caber as coisas, esse tipo de coisa, tropa. Ah, coloquei errado, galera. Mas o que é isso aqui? É pra colocar isso aqui. Ah, não dá, agora eu tenho que quebrar aquilo dali. Bom, pra quebrar as coisas, galera, você tem que colocar o gabinete e fazer aquele martelinho, tá, tropa? Aquela marretinha de madeira. Aqui, essa marretinha. Aí você vem aqui e consegue quebrar. Lembrando que tem um tempo também, tropa, ele que eu vi no YouTube e os caras falando. Tem um tempo pra você conseguir quebrar, tá? Depois passou desse tempo, você não consegue mais quebrar. Aí você coloca a porta do mesmo jeito do Oxide Survival lá, né? E aí você tem que trancar o caderninho também, ó. Aí tem a porta de ferro que você fabrica, tem a porta de stealth. Enfim, tropa, é o mesmo Oxide Survival lá, beleza? Então pra quem já jogou aquele jogo, galera, já vai ficar um pouco mais familiarizado, né? Com esse jogo aqui, tá, tropa? Com o Rust. Eu tenho 2k de pedra aqui já também, é, tropa? Na verdade, nem lembro onde foi que eu farmei essas pedras aí, galera. Beleza, já aproveitar o pá também, ó. O pá também, galera, do mesmo jeito do Oxide Survival, né? Então como eu falei pra você, galera, como eu já joguei aquele Oxide Survival, que eu joguei até um bom tempo, na verdade, então eu já sei mais ou menos aqui como é que faz as coisas, tá? E vendo o vídeo no YouTube também, né, galera? Antes de começar a gravar pra vocês, tá bom? Bom, e comentem no vídeo também, tropa, o que vocês estão achando aí desse servidor com off-touch, não. Esse facão aqui, sei lá, espada, sei lá, o que é isso, tropa? Eu achei aqui na rua, tá? Ó, outro cavalo aqui, tropa, ó. Será que é só chegar perto e não vai correr, sei lá? Tem que colocar alguma coisa? Não. Saúde, velocidade, ah, tá. Achei que tinha que colocar alguma coisa nele, tropa. E agora? Tá, aperta pra frente, shift, aí corre, né? Aí, galera, ó, aperta shift e ele corre como se fosse um personagem normal, ó. Meu amigo. Bom, galera, agora aqui não está feito, bem. Vou pegar a espadinha, vai, corre, bem. Nossa, que tropa. Eu acho que eu bati no, no, eu acho não, bati no cavalo aqui, não sei não, deve ter machucado ele. Bom, com certeza machucou, né, tropa? O problema é que tem negócio de saúde dele aqui, daí eu não sei se ele cansa. É, cansa sim, galera, porque quando você está correndo com ele, aparece uma barrinha ali de energia, então deve ser que ele, o cavalo cansa, né? E a saúde do cavalo é questão de machucado, né, tropa? No caso, eu já dou uma espadada ali, eu tenho uma trabontina ali, né, bem? E aí, já sabe, o Alpa já fez aquela platinagem insana, a primeira platinagem aí do Rush, né, tropa? E lembrando vocês também, né, galera, amanhã tem live de Last Sland lá no canal de live, tá, tropa? No canal de live, Play Alpha Live, o nome do canal, tá bom? Bom, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tropa, eu já vou cortando o vídeo por aqui, tá? Vai continuar amanhã cedo, tá, galera? Amanhã cedo eu vou continuar postando para vocês o vídeo de Rush aí. Comenta no vídeo o que você está achando, já deixa o seu like, se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem no nosso começando o primeiro servidor aí de Rush, beleza, Platinowski? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu e fui!